Colegas, estamos chegando na reta final das eleições municipais e a busca por votos tem protagonizado uma série de transtornos. Temos recebido quase que diariamente denúncias de violência contra os médicos. Para alguns candidatos sem escrúpulos, os profissionais da saúde passam a ser hostilizados em gravações de vídeos e manifestações em unidades de saúde. O Simers tem agido sempre nesses casos com respostas imediatas e duras, com ações na mídia e também judiciais. A saúde precisa ser tema permanente das discussões e que nelas sejam apontados caminhos para a sua qualificação. Mas a classe médica não pode ser colocada como vilã do sistema de saúde para angariar votos de maneira torpe. Com relação a temas estratégicos da categoria, estivemos em Brasília com o nosso vice-presidente e coordenador das pautas nacionais, Fernando Berti, participando de eventos e reuniões com o presidente do Instituto Brasil de Medicina, o IBDM, o doutor Mestrinho, e com o presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor Irã Galo. A presença do Simers nas pautas nacionais tem sido uma das marcas da nossa gestão e, nesses encontros, estão sendo discutidos pontos como maior proteção a médicos em contratos por pessoa jurídica, estratégias legislativas no contexto da inteligência artificial na medicina e a atuação conjunta das entidades médicas pela aprovação do exame de proficiência a egressos de cursos de medicina no país. Nesta semana, o Simers, juntamente com o Cremers, entregou na Casa Civil do Governo de Estado um ofício assinado por diversas entidades pedindo a intervenção dos gestores da saúde para garantir a reabertura integral do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. O mesmo texto foi encaminhado ao Governo Federal por meio da Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul e do Ministério da Saúde, bem como a Secretaria Estadual da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Canoas. Ainda em Canoas, participamos de reunião com a direção e o corpo clínico do Hospital Universitário para tratar sobre o atraso crônico no pagamento dos honorários dos profissionais que prestam serviço na instituição. Durante a reunião, ficou assegurado pela direção que o repasse do pagamento será efetivado nos próximos dias. O CIMERS defende a valorização do médico e a qualidade da saúde e seguirá vigilante denunciando o desrespeito ao ato médico e no combate ao exercício ilegal da medicina. Um forte abraço a todos e um bom fim de semana.